Música Na sessão ordinária da última terça-feira, vários temas foram trazidos à tribuna e os vereadores debateram em plenário. Na sessão ordinária desta terça-feira, na Câmara, a tribuna foi palco de intensos debates entre os vereadores, incluindo temas como a regularização da internet, a instalação de lombadas eletrônicas e a necessidade de reformas em escolas e mercados públicos. O vereador Marcos Henriques apresentou um projeto de lei que propõe a instalação de indicações eletrônicas nas lombadas da cidade. Segundo o vereador, essas indicações permitirão que os motoristas comparem a velocidade do veículo com a que foi registrada pela lombada, proporcionando mais transparência e segurança no trânsito. Quando você passa no radar, esses radares que botam aí, não tem indicação eletrônica da velocidade que você passou. Uns tem, outros não. Então, coincidentemente, esses pardais que não tem, não tem mais multa. São 210 mil condutores e condutoras de automóveis que são multados por ano. Então, isso é lamentável. Não se sabe quanto arrecada. E isso está passando impune. Quem está sofrendo com isso é a população que está pagando multas e multas através desse sistema que vem a favorecer apenas a prefeitura e as concessionárias, sem que seja apresentado o valor arrecadado para que nós possamos cobrar que esse dinheiro seja investido no trânsito. Raíssa Lacerda, que retorna à Câmara como suplente de vereadora, fez um discurso emocionado, agradecendo aos colegas. Ela reafirmou seu compromisso com a defesa dos direitos das mulheres e destacou projetos de sua autoria, que foram transformados em leis municipais. Sou autora da Ronda Maria da Penha, tão divulgada pela secretária de Políticas Públicas, Nena Martins. Debate sem defesa dos direitos dos idosos. Debate também agora, que é meu desejo, além de ter lutado para que João Pessoa tivesse uma UPA, projeto indicativo, nós tínhamos já quatro UPAs, isso no meu primeiro mandato, primeiros socorros. Agora abraçar os nossos bombeiros civis. Quando saíram dessa casa em 2020, foram prejudicados com a lei de nossa autoria. Então vamos resgatar os direitos adquiridos dos nossos queridos bombeiros civis. As nossas brigas e lutas pela diminuição da conta de luz. E agora uma bandeira nossa de luta, que é a luta para que Mangabeira tenha um complexo hospitalar, para ajudar quem está com algum problema de saúde mental. A vereadora Elisa Virgínia trouxe à tribuna a discussão sobre a regulamentação da internet e o combate às fake news. Nós estamos lutando para não aprovar o PL, que trata da proibição e da regulamentação da internet. E regulamentação da internet já existe. Se alguém dizer uma mentira contra a pessoa, se fizer um problema que não seja verdade, você tem todo o direito de ir lá e processar. O problema são os fake news que acontecem sem autoria, a gente não tem como fazer. Mas também não teremos como fazer com essa lei. O problema é que o governo quer, na verdade, calar a boca das pessoas que falam a verdade. Porque a grande mídia está totalmente comprometida com o Estado. Por exemplo, algumas grandes emissoras, elas dizem o que o Estado quer ouvir. Então a internet quebrou com esse paradigma. Você pode saber a verdade e pode ter a curiosidade de pesquisar. O vereador Milanês Neto utilizou ambos os expedientes, pequeno e grande, para reforçar o debate sobre as indicações eletrônicas nas lombadas e cobrar da Prefeitura reformas urgentes em escolas e mercados públicos da cidade. A demanda gerou a partes de alguns vereadores. A gente está, de forma muito clara, trazendo para o par da oposição esse tema dos redutores de velocidade, para que a gente tome conhecimento quando foi assinado esse contrato, qual é a forma de pagamento, por que os redutores de velocidade hoje não têm a identificação aonde estão instalados, até para que a gente possa saber se é de 40, se é de 50 quilômetros. Porque eu tenho certeza que o intuito da Prefeitura, e se eu quero ter a convicção disso, não é de mutar, e sim de educar. É de melhorar o trânsito, é de melhorar a qualidade de vida das pessoas e da forma que está hoje, o que passa para a sociedade, que não tem esse intuito de educar. Tem, na verdade, o intuito de arrecadar, de arrecadar não sei quanto para a Prefeitura, não sei quanto para a empresa. A gente não sabe nem sequer quanto é arrecadado mensalmente através desses redutores. O projeto Escola na Câmara recebeu, na manhã da quarta-feira, alunos da Escola Técnica Estadual Pastor João Pereira Gomes. Educação Financeira e Fiscal. Esse foi o tema da palestra, ministrada pelo consultor de Planejamento e Finanças da Câmara, Willenberg Arley, durante visita dos estudantes do segundo ano do ensino médio da Escola Técnica Integral Cidadã Pastor João Pereira Gomes. A Câmara Municipal de João Pessoa. A atividade faz parte do programa Escola na Câmara, promovido pela Escola do Legislativo, que visa estimular a participação de jovens e adultos na política municipal através do conhecimento. A Arley destacou a importância de conscientizar os adolescentes e jovens sobre temas fundamentais para a cidadania, como o consumo consciente e a responsabilidade fiscal. É de extrema relevância o assunto porque você cria uma consciência já com os adolescentes, com os jovens, num assunto tão relevante, não só para a questão do consumidor, mas para a cidadania. E o desafio é você adaptar termos técnicos para o pessoal que está começando a ter acesso a esse tipo de informação. Então, é apresentar quais são os tributos de competência do município, e qual o papel do Poder Legislativo quanto à atividade legislativa nesse processo de tributos, como pode-se criar uma lei que influencie na questão da tributação, seja em isenção, qual o papel do Poder Executivo nesse processo, qual a importância dos tributos municipais, como é que os parlamentares podem atuar para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, dos munícipes, através de políticas públicas tributárias. O professor Manuel Messias, responsável pela disciplina de Educação Tecnológica Midiática, ressaltou a relevância do tema para os alunos. Segundo ele, os estudantes se preocupam muito com a educação financeira e fiscal, e querem entender como a Câmara realiza o trâmite dos projetos de lei. A gente está desenvolvendo um projeto de educação fiscal, que é sobre o imposto de renda, e também sobre o ICMS. Aí a gente veio, claro que não vai dar para abarcar muito esse assunto, mas os meninos, eles vieram conhecer, pelo menos a estrutura, a gente tem já um vereador que também vai nos falar um pouco sobre como é que a Câmara faz o trâmite de trabalho, de projeto de lei, depois votação desse projeto, e o que é que a sociedade espera, da própria Câmara, sobre projetos que envolvem os impostos. Os alunos foram recebidos por Paulo Eduardo de Sá, diretor da Escola do Legislativo, que também proferiu uma palestra sobre a história, o funcionamento da Câmara, e a elaboração de projetos de lei, além de explicar as atribuições e competências do Legislativo Municipal. Além da palestra comum sobre o poder legislativo, nós vamos receber o professor Ollenberg, que é economista, para falar sobre os tributos municipais, falar sobre a competência da Câmara, em relação à elaboração desses tributos, sobre a arrecadação, e também sobre a forma de investir em políticas públicas municipais a partir desses tributos. Então, esse vai ser o eixo que nós vamos ter. A visita foi organizada a convite do vereador Marcos Bandeira, que enfatizou a importância de aproximar a juventude das atividades legislativas. É uma ideia maravilhosa para conhecer os poderes legislativos, a função do vereador, e futuramente quem sabe um sair candidato a vereador e ser eleito. É muito importante. Os eleitores, eles têm que ver a função do vereador, para quando for votar, saber o que eles têm que fazer, por exemplo, fiscalizar, fazer projetos. Isso é muito importante para nós aqui da capital de João Pessoa. Rodrigo do Nascimento disse que a visita foi importante para conscientizar não só a ele, uma estudante de 16 anos, mas a sociedade como um todo, sobre temas tão relevantes como é a educação financeira e fiscal. Com essa visita, eu espero me aprofundar mais no conhecimento sobre educação fiscal, que eu acho que é um tema bem importante a ser abordado, justamente porque tem muita sonegação, então eu acho que é um tema bem importante a ser abordado, justamente para conscientizar as pessoas, os alunos principalmente, que estão entrando no mercado de trabalho agora. Então eu acho que é bem importante esse assunto ser abordado hoje em dia. E que eles podem explicar de uma forma em que a gente possa compreender mais. Então é bem importante ter essa prática também com pessoas que estão no poder e que podem nos passar essa informação com mais veracidade. No final da visita, os estudantes ainda acompanharam da galeria da casa uma audiência pública que acontecia no plenário da Câmara e que debateu a cultura do trio Forró Pé de Serra. Eu acho essencial essa palestra, principalmente para a gente, porque se pensa muito nessa questão em relação ao imposto, à legislação em geral, é um assunto complexo, então os palestrantes, aqueles que falaram, souberam falar para a gente jovem sobre a temática, que foi algo bastante essencial para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento da ideia do projeto. Toda experiência, inclusive essa que a gente tem aqui, é muito importante pelo acesso cultural, pelo acesso intelectual a esses temas. Então é algo muito, para mim, muito benéfico e que eu gostaria, sim, de ter outras experiências como essa. Depois da palestra, os estudantes foram ao plenário e acompanharam a audiência pública com tema cultural, trio de Forró Pé de Serra. O hino nacional, tocado na sanfona, já indicava que a audiência pública era mais do que especial. Foi para debater a cultura do trio do Forró Pé de Serra que o vereador Carlão pediu a realização da audiência. Ela contou com a participação de pessoas ligadas a esse universo cultural e também o vereador Marcos Henriques. A audiência foi prestigiada ainda por estudantes de uma escola estadual de João Pessoa que visitavam a Câmara. Da tribuna, Carlão defendeu a tradição cultural do trio Pé de Serra, deixar viva essa cultura que é referência para a Ibana e Nordeste. A gente tem que preservar a nossa cultura, a gente precisa preservar o que é nosso. Um provo é representado por aquilo que apresenta, inclusive pela permanência dos seus ancestrais, pela permanência da tradição, da sua cultura. E a ideia de falar do Forró Pé de Serra é essa, é trazer a lembrança de que a gente surgiu desse forró. Quando você vê um trio Pé de Serra, você lembra da Paraíba, quando você vê um trio Pé de Serra, você lembra do Nordeste, quando você vê um trio Pé de Serra, você lembra da nossa cultura, que o forró parte daqui, o trio Pé de Serra que vem ali com Luiz Gonzaga, com Dominguinhos, com Genival Lacerda, com Jacso do Pandeiro, com Antônio Barros e Cecel. A gente não pode esquecer dessas pessoas. E essas pessoas estarão vivas, mesmo que já partiram, elas vão estar vivas nisso aqui, no trio do forró, na lembrança disso, na permanência da música desse grande legado cultural. O vereador Marcos Henriques lembrou da importância da valorização também dos artistas. Acho que o vereador Carlão acertou em trazer esse debate para cá e eu, enquanto agente cultural, enquanto vereador que tem na cultura uma grande fonte de luta, só não poderia deixar de estar aqui para aplaudir. E principalmente nessa época de São João, onde eles são tão pouco valorizados. Você vê, por exemplo, um trio de forró ganhando 800 reais lá no forró de Campina Grande, enquanto outros ganham milhões e milhões. Então, se a gente não fizer esse debate de valorização da nossa cultura, a gente vai cometer um erro terrível. Valorização que foi lembrada e exigida pelo presidente da Associação de Forró da Paraíba, Alexandre Pé de Serra e a presidente do Instituto Paraíba Nossa Terra, Nilda Passoni. O nosso forró nordestino, brasileiro, paraibano, pessoalmente, principalmente, tem que ser de janeiro a janeiro. E uma coisa mais linda do mundo é fazer nessa época junina com que o nosso grito, a nossa voz chegue a toda a sociedade pessoense paraibana que nos prestigie. Porque é de uma maneira muito constrangedora que a gente está aqui pedindo que o nosso forró autêntico, as tradições, sejam valorizadas, respeitadas e que nos dê dignidade para que possamos fazer com muito, e muito, muito mais trabalho mostrar o nosso trabalho aqui dentro de João Pessoa, principalmente, na Paraíba e no Nordeste do Brasil todo. Qual é a tradição que a gente tem hoje em relação ao forró ao pé de serra? Está realmente ficando escasso, está uma dificuldade enorme para aqueles, os trios que estão em busca, a valorização deles estão bem pequena e por isso, cada vez mais e cada vez menos, cada vez mais estão esquecendo e cada vez menos dando espaço a essa tradição. Chegou esse período junino, julho e aí surge essa dificuldade em relação. Então, quando a casa, a casa do povo abre a discussão e as pessoas chegam até aqui para poder conversar a respeito disso, é preciso compreender, temos que trabalhar numa persistência muito grande e essa tradição do forró ao pé de serra não se extinguir de fato e de vez como a gente está vendo e percebendo ultimamente. e como não poderia deixar de ser, o ritmo do forró contagiou os presentes. Música Ainda na quarta-feira, a Câmara realizou sessão solene para entrega do título de cidadã pessoense à médica e empresária Roseane Dori. A empresária e médica Roseane Dori é a mais nova cidadã pessoense. Ela recebeu o título na tarde desta quarta-feira durante uma solenidade que reuniu amigos e familiares. A sessão foi proposta pelo vereador Bruno Faris que justificou a homenagem. A doutora Roseana lidera um laboratório que gera muita renda em nossa cidade, que gera muitos empregos. São mais de 250 colaboradores, mais de 30 mil exames realizados por mês no laboratório que recebe o seu nome, o laboratório Roseane Dori. E, além de tudo, uma mulher excepcional, de uma fibra muito forte, de uma visão muito futurística da cidade que nunca se furtou a trabalhar pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento. De tal sorte que eu fico muitíssimo feliz em fazer essa homenagem num dia tão emblemático que é o dia dos namorados, que é o dia do amor. E é isso que a doutora Roseana representa. Eu estou recebendo como uma responsabilidade para com os pessoenses, embora eu já trabalha 30 anos aqui com eles, mas agora eu como uma cidadã pessoense, oficialmente, eu me sinto nesse compromisso ainda maior de retornar para os pessoenses essa gratidão dentro da minha saúde, da saúde do povo. Pensando nas eleições municipais que acontecem em outubro, a Câmara Municipal de João Pessoa prepara um workshop para servidores, parlamentares, assessores, profissionais que trabalham nos veículos de comunicação. O evento vai trazer explicação de temas relacionados aos cuidados e as recomendações com base na legislação eleitoral. Sete palestrantes foram convidados. Os mediadores serão o procurador-geral da Câmara Municipal de João Pessoa, Rodrigo Nóbrega de Farias, e o advogado eleitoralista Afrânio Neves de Neto Mello. Na sessão ordinária da quinta-feira os vereadores votaram matérias e discutiram temas como a derrubada de árvores no bairro dos bancários e fake news. Quase 70 matérias estavam na pauta da sessão ordinária desta quinta. Os vereadores começaram os trabalhos com um pequeno expediente. Destaque para o pronunciamento do vereador Durval Ferreira que recebeu apoio de vários parlamentares. Ele disse que foi alvo de fake news por causa de um projeto seu que foi mal interpretado. Foi um fake news que criaram, jogaram aí no blog para atingir justamente a gente. Porque esse projeto nada mais é do que fazer com que as casas que estão irregulares hoje principalmente na periferia você chega no Valentina Mangabeira e outras áreas você vê muita casa irregular. As pessoas querem regularizar e não tem como. Por quê? Tem casa, minha gente. Inclusive esse projeto já existe. É o projeto 150. O que a gente fez foi pedir para prorrogar. Vai se vencer agora. Esse projeto termina no dia 22 de junho. Quem não pediu regularização não pede mais. Só quando agora criar uma nova lei completa aí vem do prefeito está entendendo? Já não pode ser do vereador tem que vir do prefeito essa lei porque ele vai criar para regularizar essas casas com toda certeza. Então o que o nosso problema é que a gente queria regularizar aquelas casas de pequeno porte na periferia que morre uma pessoa da família o que é que acontece? Morre uma pessoa quer fazer o inventário quer vender o imóvel e não tem como vender porque não tem regularização. Mas... O que aconteceu com o projeto a partir dessa polêmica que se criou? A partir de agora nós retiramos de pauta o projeto para apresentar após as eleições por causa do período eleitoral também. Em seguida os parlamentares passaram a analisar e votar os projetos da ordem do dia. Após algumas discussões a votação foi prejudicada pela ausência de pareceres de comissões. O presidente Dinho sugeriu reuniões semanais com as bancadas do governo e da oposição para afinar as pautas de votações. A ideia foi bem acolhida. O vereador Dinho acata uma solicitação da oposição que a semana passada ao formar a bancada solicitou que fosse reestabelecido o colégio de líderes. Então o que é que fica de forma definitivamente acordada nenhuma matéria será apautada sem antes previamente ser acordada entre o governo e a oposição e também com a bancada do republicano que é uma bancada já instalada comandada pelo líder vereador Marmute para que a gente possa saber qual é a pauta e como será a pauta. Muito sadia muito importante até porque trata-se de uma previsão regimental para a formatação da pauta uma reunião da mesa diretora com as bancadas que são constituídas em nossa casa. Tal sorte que eu vejo como uma prática favorável ao debate democrático ao debate transparente em nossa casa legislativa. Aberto o grande expediente os vereadores foram à tribuna para discussões de temas variados. Olha, primeiro a supressão de árvores que continua lá nas três ruas fiz questão de trazer fotos denunciar todo esse tipo de quebra de acordo que existe já tínhamos conversado com o secretário com o padre Jacir Brasileiro que foi até o secretário e que hoje a gente tem a triste notícia da supressão de mais uma árvore imensa lá da cidade. É, na realidade eu trouxe alguns temas temas de leis eu prestei conta de algumas leis existe o João Pessoa um projeto indicativo do nosso primeiro mandato falei também que quando eu debati que João Pessoa era para ter um hospital da mulher em 2012 entrei com um projeto indicativo achava que era um sonho e vai se tornar uma realidade em cruz das armas o hospital da mulher parceria do governo municipal governo estadual governo federal e agora eu estou trazendo mais outro tema pós pandemia dois terços da população adoeceu e a população segundo o professor e psiquiatra Alfredo Minevino a população está sofrendo com ansiedade depressão TOC TAG que é transtorno de ansiedade generalizada então a nossa luta será para que tenha um espaço para cuidar dessas pessoas vereadora mas existe uma lei anti-manicomial não estou falando em manicômio existe a lei e ninguém está falando em manicômio um espaço para que cuide dessas pessoas assim como a gente tem a SPAM que cuida tão bem dos idosos um espaço que cuide dessas pessoas ainda na quinta-feira a câmara realizou sessão solene foi na sede da CDL a câmara de dirigentes lojistas de João Pessoa a propositura foi do presidente da casa vereador de um dausley foi ele que entregou o título de cidadão pessoense ao presidente da CDL Nivaldo Lins Vilar a propositura é do ex-vereador Rinaldo Maranhão e a gente vai fazer essa honraria se entrega em conjunto e Nivaldo é mais do que justo essa honraria é nosso presidente do CDL quem luta pelo nosso comércio de João Pessoa pelo centro histórico pelos lojistas aqui da nossa cidade e para a gente é motivo de orgulho a câmara municipal no próprio auditório do CDL fazer essa honraria é bastante importante no auditório Creuza Pires uma ex-vereadora já falecida em memória Creuza foi uma grande parlamentar mulher que leva nesse auditório o nome dela e é bastante importante a câmara municipal fazer essa honraria essa entrega no dia de hoje Essa homenagem esse título que eu estou recebendo como cidadão pessoense para mim é uma alegria imensa você ter o reconhecimento de uma câmara de uma capital esse reconhecimento do trabalho que a gente tem feito principalmente aqui na CDL comerciante também aqui na cidade há 47 anos então para mim é uma alegria muito grande estar recebendo esse título né